Chupa meu pittin, então sua vagabunda Chupa meu pittin, então sua vagabunda O KR3 que manda pra essas mina que é maluca Chupa meu pittin, então sua vagabunda Chupa meu pittin, então sua vagabunda O KR3 que manda pra essas mina que é maluca Chupa meu pittin, então sua vagabunda O plano já tá formado, o bailão já tá lotado Vou arrastar ela pro beco e vou fazer ela dar os travos Aproveita que é domingão e amanhã é segunda Chupa meu pittin, então sua vagabunda Olha o baile lotado de tchucar e na onda do lance ela fica maluca Olha o baile lotado de tchucar e na onda do lance ela fica maluca Chupa meu pittin, então sua vagabunda Chupa meu pittin, então sua vagabunda Chama pretinha, chama moreninha Chama leirinha e convoca a rua Chama pretinha, chama moreninha Chama leirinha e convoca a rua Chupa meu pittin, então sua vagabunda 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 Ha, ha, deixa eu sarrar o baile cheio de periquita Tô louco embasadão, doido pra tacar na menina O tu louco de uísque numa onda absurda Chupa meu pittin, então sua vagabunda Ha, chupa meu pittin, então sua vagabunda O tu louco diz que é que vou tacar nessa maluca Ha, chupa meu pittin, então sua vagabunda Ha, chupa meu pittin, então sua vagabunda O KR3 que manda pra essas mina que é maluca Ha, chupa meu pittin, então sua vagabunda Ha, chupa meu pittin, então sua vagabunda O KR3 que manda pra essas mina que é maluca Chupa meu pin, então sua vagabunda O plano já tá formado, o bailão já tá lotado Vou arrastar ela pro beco e vou fazer ela dar os travos Aproveita que é domingão e amanhã é segunda Chupa meu pin, então sua vagabunda 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 Olha o baile lotado de tchucar E na onda do lanço ela fica maluca Chupa meu pin, então sua vagabunda 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 Chupa meu pin, então sua neguí E aí ganhei três porra E aí ganhei três porra E aí legenda funk, original E aí ganhei três porra E aí ganhei três porra Obrigado.